Nossa, mano Que pariu Isso fica bizarro, olha isso aqui Isso aqui tá bizarro, tá, nega? Um, dois, três e vai É... Eu pergunto? Você? Quem esteja aí, permite a gente entrar? Nega, tá indo, mano Nega, 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 nega É Que pariu Mano, eu queria muito tirar a mão daqui, mano Pergunta se a mulher é homem, sei lá Espírito, espírito O que você vai perguntar, nega? Calma, calma, confia em mim Espírito, você é homem? Não Tá, merda Ana Júlia, você é maluca de ter tirado o dedo aqui Coloca de volta Nega, não Mano, mano O que a gente faz agora? Eu não sei Quem é? Mano, como que eu faço agora? O que eu faço? Como que eu faço agora? Mano Tocaram a campainha Vamos pedir Permite Espírito, a gente pode sair do jogo? Ana Júlia, fodeu! Por que ele tá tocando a campainha? Letícia, eu já tirei Fodeu! Eu tirei Porque eu pensei que Ai, vamos abrir esse negócio Só que o pior é que a gente vai sim A gente falou assim Não é A gente não pode sair do jogo Você ouviu isso? Vai, vai Falei pra gente Vai, a gente faz Mano, quem é? Vamos ver se tem alguma coisa Dá pra ver? Nega, não tem nada agora Olha pra você ver Olha Mano, não tem nada Não tem nada Vai, abre Vai, mostra aí Vai Que merda é essa? Ai, que posta Achei que era um bagulho Pega aí, pega aí Pega aí, vai Mano, eu e a Ana Júlia A gente pediu os lanches E chegou aqui E cara Eu acho que na Júlia Eu e a Ana Júlia Na verdade A gente fez muita burrada agora Muita, né Muita burrada mesmo Você não tá entendendo Mano, o que a gente faz agora? Olha, a gente tem que voltar com o João Vamos voltar Então depois na Côndor vai Melhor nos voltar Anou, cuidai Pra quem caiu nesse vídeo de paraquedas E não tá entendendo nada Do que tá acontecendo Eu e a Ana Júlia A gente tinha ouvido um barulho E depois desse barulho Apareceu o quê? Essa Ai, meu Deus Boneca aqui Essa boneca aqui Olha isso, mano Que horrível Cara, que Meu Deus E depois a boneca Ao mesmo tempo Apareceu Essa carta aqui Eu não tô acreditando Em uma coisa dessa Olha aí, Ana Júlia Aqui tá escrito assim Oi Sou a Cherry E sou de olho em vocês Cara, olha isso aqui, mano Mano, de verdade Que Bizarro E agora A gente fez A pior borrada da nossa vida Agora a gente pode se fuder muito Com isso, você sabe, né A gente pode se fuder muito Muito Tipo Ana Júlia A gente tem que voltar pro jogo Você sabe A gente Eu sei, a gente tirou o dedo Agora fudeu Fudeu Agora fudeu, mano Fudeu Mas a gente vai ter que voltar pro jogo Agora Tá Tá Um, dois, três Ai, colocou ao mesmo tempo Tá Vamos perguntar Sei lá Desculpa Desculpa É, você aceita nossas desculpas? Mano, que negócio é esse, véi Sim Ah, eu Tá Eu acho que aquela hora tava meio pensativa, né Porque a gente tirou o mundo do jogo Mas agora fudeu, tipo, meio grande, né Porque comia É, uma coisa muito importante, tipo Comia Não, realmente uma coisa importante É Não com o espírito Eu acho, né É É, como eu acho que pessoas Não sei, eu não quero nem fazer isso Para com isso, tá doida Ai, você é tão linda É tão bonita Essa cor É tão maravilhosa É tão maravilhosa É tão maravilhosa É tão maravilhosa É a cor preferida É a cor preferida Mano, também Não, isso é verdade Isso é realmente É o que eu vi Tá Enfim, bora Que que a gente pode perguntar A gente já sabe que o nome do espírito é Cherry Cherry, que é o nome Da boneca Que vem no papel Que a gente acha que é da boneca É A gente acha A gente não é certeza É Vamos perguntar se você é a boneca Bem, se você está na boneca É, melhor Vai Eu pergunto? Tá, eu pergunto É, meu amor Espírito Você está na boneca? Puta que pariu Nigga, 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 nigga Nigga Não, né Eu não posso arrancar Mano, ela está do meu lado Mano Mano, ela está do meu lado Tá, é Não posso perguntar Pergunta Você é a mesma pessoa que estava lá na casa da Letícia? Não Não Mano Tá doido Quem será que é? É, ela já conhece Não vai conhecê-me jamais Espere, né Amém, amém Bom, ele está conhecendo agora, né É, Nilson nem quer nem conhecer Tá, aqui Você quer perguntar Eu não sei o que eu pergunto mais Dá para saber a idade, será? Dá para saber a idade, né Dá para saber? Quantos anos você tem? Espírito Nove? Não, não está falando Três? Três? Trinta e nove? Três Trinta e nove, não Não, não sei Três anos de idade Eu acho que é três Três anos Ih, sim Mano, é uma criança Tá, e se for uma criança Tá, e se for Não é possível, né Às vezes A criança morreu E perdeu A coisa Tipo, era o bicho preferido dela É, você é do mal? Você quer nosso mal? Não Não Ah, então A gente precisa De boa Né? Eu acho Eu acho Que não E se a gente perguntar O que ela quer? E se a gente perguntar O que ela quer? Será que ela vai falar isso? Tá, vamos tentar Vai, vai, vai Espírito O que você quer Com a gente? O que vai falar? O que que tá acontecendo? Eu não sei, negra Eu não sei também Mano, o que que ela quer Com a gente, mano? Tipo assim E E E E Tá, E S E S Estou 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 Estou... De... De... E... Estou de... O que é isso? Estou... De... O... Estou de... O... O... Mano... H... Mano... Estou de olho, Letícia? Letícia, de olho? Estou de olho... Estou de olho, só estou de olho. E olha o que tem aqui, Letícia. É o mamão. É o mamão com o olho, mano. E a gente saca a mão bem no... Mano, Julia, eu não quero mais brincadeira. Eu também não quero, mas... Olha, de verdade, eu não quero. Não, vamos pedir, vamos permitir. Não quero mais jogar, não quero mais jogar. Não quero mais jogar. Não quero, não quero. Não, não vou conseguir falar de verdade. Não vou conseguir falar. Vai, vai, vai. Fala, fala, fala. Você permite a gente sair do jogo? Negra, vai. Vai, um, dois, três. Um, dois, três e... Letícia, não. Tá doido, mãe. Tá doido. Tá doido. Tá doido. De verdade, de verdade. Eu não esperava o preço. Eu não esperava, de verdade. Eu não esperava o preço, mãe. De verdade, eu não esperava o preço, mãe. O que a gente vai fazer agora? Eu não sei. Vamos dormir, negra, sei lá. Mano, eu não quero dormir agora. Como? Isso aqui faz o quê, então? Mano, eu até perdi a minha vontade de comer aquele lanche. De verdade, eu também. Real, eu estou com zero vontade agora. Zero, zero. Mano, estou passando calor. Segura aqui. Eu tenho um monte de calor. Vem. O que a gente vai fazer agora? Eu não sei, negra. Eu não sei o que a gente vai fazer. Mano, o que a gente vai fazer com essa boneca? A gente rasga? Joga fogo? Eu não sei. Eu não sei. Me ajuda. Negra, vamos deixar no mesmo lugar.